Fala galera, sejam bem-vindos ao canal oficial da Laude de Reactions. Gente, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Salve, salve rapaziadinha aí ligado no mundo dos games, tranquilidade pra quem não me conhece. Eu sou o Caelão, eu sou o Caelão e eu sou o Caelão. Eita, convidada, é mais especial. O bagulho é o seguinte, segundo episódio do nosso quadro Encontro Guiado, bagulho e rola. Vou passar na televisão, mas a internet tá estourada, tá ligado? É isso! Nossa vítima de hoje é quem? O namoradinho é do? O Jordan, o J3J. E o que a gente vai perguntar com ele hoje? Falar que eu tô grávida. Nossa senhora! Sou o editor de começo. Imagina, tu chega assim mano, é amor, tô grávida, tô grávida, grávida, grávida. Não tem como não. O bagulho vai ser louco, por quê? Porque tá com teste, tá com fala, tem chupeta, mamadeira, tá sendo tudo aí. Tem tudo pra acreditar, tem tudo possível pra acreditar. E além disso, a gente tá pensando aqui em posicionar algumas câmeras escondidas no quarto. E a gente quer pedir só ajuda, porque você conhece mais o quarto dele e tudo mais. E depois daqui a pouco você ajuda a gente. Nara, o que você acha? Qual que vai ser a reação dele? Você tá pronta? Você acha que você vai ficar um pouco nervosa? Estou um pouco nervosa já na realidade toda. A gente vai dar alguns comandos pra vocês. A gente vai estar utilizando o Discord pra como se comunicar com você. Aí a gente fala, ah, dá um insulto, ah, fala que ele vai ser pai de gêmeos. E você vai meter louco, você vai entender durante a dinâmica, fechou? E aí, bora esconder as câmeras? Vamos. Aonde você acha que é a melhor posição pra esconder? Eu acho que ali onde tem bastante coisa. Caixinha e tal, é interessante pra caramba. Dá pra ver que colocar tipo do ladinho assim, ó. Olha lá como é que ficou. Nem dá pra ver. Nem dá, não tem como ver. Por ser branco. Aonde você acha? Colocar pra John no lugar que seja branco, né? Porque você não vai dar pra ver a cara. Olha aqui, gente. Olha isso aqui. Não tem tosse. Sei lá, ele colocar o olho aqui. Não dá pra por ser branco. Eu acho que ele não vai fazer isso não. No esquema. O que que está acontecendo? Alice mandou mensagem, pai. Acho que a gente tem que preparar que ele tava chegando. Inclusive, o John tava lá em casa agora, gravando um vídeo das farpas. E ele tava me tronando na live. Encerrei a live. Falei, mano, tem que encerrar a live, tem que fazer umas coisas e vim correndo pra cá. Então ele nem imagina que eu tô aqui. A gente tá lascado. Nem desconfia. Já eu sou vizinho mesmo. Sozinho aqui tá do lado. Tá do lado. Tá rapidinho, né? Não se esqueça. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. A participação aí especial aí vai ajudar a nós a compra. Ela tá com uma cara de focaio, mano. Vai ter que ter uma hora que você vai falar pra ele largar o free fire, mano. Tem que ter. Não larga o free fire por nada, não. Ah, vai ter que largar. Eu tô grávida. Ai. Tô grávida. Então é a mesma coisa, galera, que a dinâmica do Coringa e da Tainá. A gente vai dar os comandos por aqui, depois que ela falar que tá grávida, ela se desesperar, alguma coisa assim. Ela tem que dar aquela zoadinha, né? Ela tem que dar aquela zoadinha. E a gêmeos ainda depois. Imagina. Nossa, mas eu tô... Ela tá conversando com o Jordan já, tá indo pro quarto. E agora o negócio vai pegar fogo, hein? Caralho, tô ansioso. Cadê o Jordan no quarto, mano? Que demora. Ô, Nara, já é esse aqui. Tô com o Caio aqui. Se quiser subir pro quarto, só subir. Marcha, mano. Parece que tá uns passinho. Ó, os passinhos. Aí, vai rolar. Nossa, tem que falar com você. É o maior medo da minha vida. Tô suando, pai. Penta pra ele sentar ao seu lado. A gente não tá vendo ele, não. Pera aí, velho. Tem que falar com você. Fica andando pelo quarto desesperada. E aí, eu acordei fazendo uma coisa. Aí, acabou que eu fiz um teste. Onde que você tá rindo? Eu não tenho certeza. Abre o guarda-roupa e pega o presente dele. Não tem certeza? É, não. Tipo, eu fiz um teste. Ah, na minha casa. Pera aí, gente. É sério. Tem pra cá, justamente pra isso. Outra coisa é pra fazer, que eu te falei. Só que tem justamente isso pra poder fazer. Hum, o quê? Pra poder te mostrar. Faz um Jata Jata Junior. O que é isso? Uma caixa enorme? Sim. Já vou retirar? Tenta ficar meio desesperado, assim. Faz umas reações pra verdade. Ai, mano. Você tem que estar desculpa. Vai logo. Qual a coisa que você tem? Não tem, eu juro. Profunda. Eu fiz na intenção de surpresa. Eu vou jogar isso aqui tudo no chão, véi. Eu vou jogar isso no chão. É uma coisa que tem aqui. Fala sério com ele. Tô falando sério. Para de brincadeira. Fala com a mãe. Para de brincadeira. Eu tô falando sério. Não, não precisa ter medo. Confira. Tem mais coisa. Tem mais coisa. Você não acredita na minha palavra, não? Não. Não. Agora você vai chamar ele pelo nome dele mesmo. Você vai falar assim. Não, agora é sério. Você fez, você vai ter que assumir. Você vai assumir? Claro, vai na noite. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou precisar muito da sua ajuda. Mas aí, fazer o que agora? Vai ter que cuidar? É. Vai ter que largar um pouco o competitivo do Free Fire. Eu posso deixar um pouquinho de Free Fire de lado? Fala de novo. Fala de novo. Free Fire não. Não mexe com o meu Free Fire. Não é possível. Acho que ele sabe que é um pouco a trollagem. Não é possível não falar que não. É um presente, uma surpresa. Porque você falou pra mim que tinha um sonho de ser pai novo. Tá, mas eu não tô mais novo não. Não quero mais não. Não, você tá novo ainda, tem 24 anos. E aconteceu. Minha mãe já tá sabendo falar. Era isso que você falou que queria falar mais tarde? Sim. E até agora, quem sabe, eu sou minha mãe. A galera não falou atriz. Mano, eu já não sei como vai ser a questão. Ela tá rindo, velho. Não, não tô acreditando. Não tô acreditando. Porque antes de eu sair daqui, assim que você mandou mensagem, você falou assim, tem isso aqui pra te falar. Aí logo do lado da pessoa falou assim, mano, eu sonhei que ia ser pai hoje. Ele sabe que é um pouco trollagem não é possível. Ah, mas aí... E como é que tu falou só pra sua mãe? Aí pode ser só conhecimento. Porque, ó, eu nem falo muita coisa. Não tem como ele saber disso. Eu falei só pra minha mãe. Deixa aparecer uma barriguinha aí, ó Felipe. Você vai acreditar quando aparece uma barriguinha? Mas já tá aparecendo. Não, essa aí é fud. É a primeira semana. Essa aí é fud. É fud. Eu comprei essa chupeta ontem, inclusive. Ah, esse sujou a chupeta? Eu só não te mostrei. Você ainda falou assim pra mim ontem. Comprou o que na farmácia? Aí eu falei, ah, comprei só uma pinça e uma lixa. Ela tinha comprado essa chupeta aqui também. Só que eu não ia te falar que não tem mais chupeta. Mas já sujou a chupeta do bichinho. E aí? O que você quer falar sobre isso? Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Tá, mas tá aqui. Você sabe o que significa dois pontinhos, né? Tá, tá. Igual eu tava naquele dia que você mandou. Ah, mas aquele dia era montado. Naquele dia eu fiquei mais em choque do que hoje. E eu tô mostrando aqui, ó. Pessoal. O quê? Ela já trollou ele, mano. O quê? Ela já trollou ele. Sabe, você mandou aqui. Eu fiquei em choque porque não tava indo pra cara. Mas eu tô indo pra cara. Ah, mas quer que eu digo como? Nada, começa a dar um insulto. Eu tô falando que ele não tá confiando em você. Que você tá ficando... Dá um soco no guarda-roupa. Ele fica brincando com essas coisas. Vai pesquisar no Google, né? Como fazer? Não. Ele tá pesquisando no Google. Mano, olha que eu entendo. Muito desconfiado, será? Ó, deve urinar e esperar pra aparecer dois skins. Foi o que eu fiz. Bom, se você não quiser conversar agora, eu vou me arrumar. Eu vou pra casa e amanhã quando você tiver melhor a gente conversa. Acho que você não tá pronto pra essa conversa agora, não. Eu viajei seis horas. Só pra falar com você sobre isso. Você não tá acreditando em mim. Acho que eu vou ter que ir embora. Vou fazer que a minha casa vai se descer. Se você vai identificar ou não. Eu vou ter pra minha mãe. Eu não vou ter pra minha mãe ainda. Não sei como é comigo ela falar isso. Fala assim. Liga pra minha mãe agora e coloca no VivaVoz, então. Tu sabe que eu mando mensagem mesmo? Ah, eu sei. Agora se ela tiver... Se ela vai responder você agora, eu não sei. Nair, vai invadir aí. Você prepara aí. Começa a dar um insulto agora. Só pra gente chegar no meio aí. Começa a surtar. Eu quero ver que tu surta aí, Nair. Uma criança é mais importante que qualquer coisa. Tá bom. Até hidratação. A Carol ignorou. Vou te hidratar. A criança vai demorar sete meses pra ver. Oito, nove. Você não vai assim? Não vai falar que tá tudo bem? Tá. Você tá feliz? Então olha pra mim e fala. Se não eu vou ir embora eu vou ter que dar um jeito de me virar sozinha. Eu não trabalho. Não tô trabalhando. Trabalho. Trabalho. Mas eu tô falando que pra cuidar de uma criança ou uma outra pessoa. Eu tô meio mais susto da buzinha. Caralho. Olha como é que ele tá nervoso. Suado. Que dó, velho. Não, não. Mas na moral. Fala pra câmera. Não mexe com o Free Fire. Fala aí. Falou no Free Fire e o vídeo já deu. Não, não. Free Fire não. Parabéns. O vídeo não é trollagem. Não. É difícil de trollar. Fiquei feliz, mano. Pelo menos tu falou assim. Claro. A gente vai assumir tudo mais. Colocou responsabilidade. Não, mano. Não mais sei. Fala aí. Tudo. Tudo aqui. A gente tá tudo conversando com ela. Não, mano. Porque ela me trollou, velho. Teve um tempo. Ela mandou na WhatsApp assim. Um teste pronto. Tá ligado? Aí eu acreditei mais porque eu não vi a cara dela. Mas aqui eu vi que tinha agulhado. A mensagem assim, mano. A gente tá vendo lá pra gravação. A gente falou assim. Ela mandou mensagem e falou assim que aconteceu. Chegava que eu falava contigo. Aí virou da cruz do nada assim. Ele dormia no exato momento aí. Ele falou, mano. Eu sei que tu vai ser pai. Aí eu achei. Iiii, da cruz. Ah, o da cruz. O da cruz. Mas ele tava participando? Ele tava participando? Como é que ele falou isso? Ele falou lá embaixo. Falou, mano. Eu falei isso. Eu sonhou isso, mas não era nada atualizado. Não, não. Eu não sabia. Eu não sabia. Juro por Deus. Agora só fala. Não, pô. Não sabia? Eita. Tu sabia desse vídeo? Não. Imagina se agora esse vídeo torna realidade. Fala aí. Vai ser de brincadeira. Vai ser de verdade. Só pra gente garantir agora. Vai ser de verdade. Vai ser de verdade. Só pra gente garantir agora. Esse cara brotou aqui, velho. Tava lá na casa. Tava zoando com ele, velho. Do nada pra aqui, né? Na resenha. Não, não. Não, não. Mas gostou, né? Do presentinho. Gostei, gostei. Vai com um dia, gente. Um dia daqui. Dá um abracinho nesse casal lindo maravilhoso. Quero um abracinho bonitinho. Não, vou dar um abraço pela praça. Um abracinho bonitinho. Tá, já pode ser contratada. Ela te ama de verdade. Pode ser contratada pela grupo, já. Não, não conseguiram me trollar. Não, não conseguiram trollar. Não conseguiram trollar. Não conseguiram, não conseguiram. Então, se prepara, então, parceiro. Tem coisas boas pela frente. Então, é isso. Nada. Pede pro pessoal deixar muito like também. Deixa muito likezão aí. Compartilha. E é isso. Na próxima ele vai cair porque vai ser real. Eita. Vai vir de barriguinha cheia aí. Eu tenho como não acreditar. Não, se vê que barriguinha cheia. Eu saí de manhã. Tu taca barriguinha normal. Vou voltar, tu taca barriguinha cheia. Claro que eu vou cair, né? Óbvio. É igual eu falei. Daqui a nove meses, ela vai tacar barriguinha assim, ó. Ai. Que bonitinho dordinho. Pau L. Valeu, rapaziada. Vamos juntos. Valeu, é nóis. Tchau. Tchau.